Música Sou viva ao sol e à lua em toda a natureza Beleza de Deus respondece, faz tudo brilhar Levanta a cabeça pro céu e contempla as estrelas Seu brilho eterno pediu pra eu confiar Sou viva ao sol e à lua em toda a natureza Beleza de Deus respondece, faz tudo brilhar Levanta a cabeça pro céu e contempla as estrelas Seu brilho eterno pediu pra eu confiar O reino celestial, fluente luz universal Destino só existe um, é pra realizar Cumprir a vontade de Deus, servindo ao meu mestre e meu E ao meu padrinho querido, que me deu essa luz O reino celestial, fluente luz universal Destino só existe um, é pra realizar Cumprir a vontade de Deus, servindo ao meu mestre e meu E ao meu padrinho querido, que me deu essa luz Bendito seja aquele que abriu meu caminho Tua vida pra mim é exemplo de iluminação Para sempre eu poder lembrar como é bom ter um padrinho Principalmente quando o nome dele é Sebastião Bendito seja aquele que abriu meu caminho Bendito seja aquele que abriu meu caminho Tua vida pra mim é exemplo de iluminação Para sempre eu poder lembrar como é bom ter um padrinho Principalmente quando o nome dele é Sebastião Tua pele está transparente Coração que ama todos iguais Cadinho salvou tanta gente e flores do mar Com o brilho do sol e da lua Foi quem me tirou da ilusão Não só a mim, mas não tem outra garro Com o brilho do sol e da lua 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 Levantar esta bandeira e servir este poder Agradeço de coração que de vós eu recebi Vossa atenção, coragem, saber, gosto bem querer Quando esse lua tem que ir para sempre esta santa loucina Levantar esta bandeira e servir este poder Saúde eu peço a meu pai, caminho por onde ele vai Sou filho, senhor, sou filho e tenho saudade de vós Saúde para eu seguir, mandamentos a poder cumprir Para chegar, senhor, chegar cada vez mais perto de vós Saúde eu peço a meu pai, caminho por onde ele vai Sou filho, senhor, sou filho e tenho saudade de vós Saúde para eu seguir, mandamentos a poder cumprir Para estar, senhor, estar cada vez mais perto de vós Para estar, senhor, estar cada vez mais perto de vós Saúde para eu seguir, mandamentos a poder cumprir Saúde para eu seguir, mandamentos a poder cumprir Saúde para eu seguir, mandamentos a poder cumprir